Se botar one off a turquatro número, botar gana cinquenta florim, toch? Minhobe sabo, gana, onke, botar one off. On, posa conta duche pra viva. Like a box. Coloto é loteria de aruba. Viradonha de bom mesmo vida. Antona, por gusto. Loto, cambiando vida. Rrr, Raspai gana. E bia aquí con Gold Rush. Loto é loteria de aruba introduciendo o ego novo de Raspai gana. A promedia, Gold Rush, tem dos premios maiores de Shane e Florin. E esse é in notatura. Un record na premio cash popardi con un total de 1 milion punto 260 mil florim. Florin, pidi papo Gold Rush. Raspai gana. E a Kiko Gold Rush. Loto é loteria de aruba cambiando vida. Para más información visita a nossa página web a Facebook. Rápai gana. Loto, en 14 de marzo, 2018. Minómborta Isay Lavadine. Número 3, que virá o primeiro bolito para o primeiro prêmio de catochi. Seguindo para o número 8. Número 1. E o último bolito, que virá o número 03810, que virá o número enganador, que o primeiro prêmio de catochi. Número 3, que virá o número 1, número 4 e número 3. 3, 1, 4, 3, número enganador, que virá o número 12 prêmio de catochi. Número 6 de catochi, que virá o número 3 prêmio de catochi. Número 1 para virar a primeira bolita para ir de 3 prêmios de Catochi. Seguindo para o número 6. Número 0 para completar ir de 3 prêmios de última bolita. Para virar o número 8. 1, 6, 0, 8. Para virar o número ganador para ir de 3 prêmios de Catochi. Mas também se eu vou por agora ganhar com o Catochi de noite. Agora eu sigo em minha filha com o Becford. Número 3 para virar a primeira bolita para ir de 4 prêmios de Catochi. Seguindo para o número 0. Número 5 e 1, 2, 3, 0, 5, 2. Está virar o número ganador para ir de 4 prêmios de Catochi. Quando eu sigo em minha filha com o 1-off. 3 para virar a primeira bolita para o 1-off de Catochi. Seguindo para o número 5. Número 5 e 1 vez mais. E o último bolita para ir de número 6. 3, 5, 5, 6. Seguindo em minha filha com o 1-off. E nós vamos passar a mesura para o último sorteio de 4 cifras de Zodiac. 9. Seguindo para o número 9. Número 1. E o número 4. 9, 9, 1, 4. Seguindo para o número 9. E o número 12. E o número 5 é a primeira bolita para ir de 4 cifras de Zodiac. E a primeira bolita para ir de 4 cifras de Zodiac. É uma boa oportunidade para controlar o nosso premio de quatro cifras. O televidente toma nota que o pago de premio chega a 3,5 mil reais. Toma lugar via transferência bancária para qualquer banco local. Se vai receber conta corrente de ganador ou ganadora, se vai apresentar com ID valido, também hora de buscar um bom premio. Lá nós passamos uma hora para isso aí, que tem esse gente já para o mais grande para a U.N.O.C. Mas a dã que o Rubiano, você vai para o loto de dia. Eu quero contar com o loto de dia, com a turguita, o que estava sombrando a mente, é dois farins, a noite com 72 mil farins. Suerte na unidura. Dias quatro, segui para o número... Dias um, segui para o número 24, seguindo a bolita, o número... 25, o último pouquinho, para o loto de dia, para a U.N.O.C., eu quero contar com o número 23. Dias quatro, segui para o número 24, 25 e 13. Se aqui tem como premio 72 mil farins. O outro, você vai pedir algo mais grande para a U.N.O.C., que tem algo de loto de cinco. Loto de cinco, com 90 mil farins. Dias cinco, número 20, segundo bolita, o número número... Dias cinco, número 32, o último bolita para o número 25. Loto de cinco, com a U.N.O.C., número número 3. Lá que nos sois é Joker. Joker vai ao anoche. Loto de cinco, com a U.N.O.C., número 6. Sare que te vão viajar mais. Dias cinco, 20, dias um, 32, e três. Joker vai ao anoche, dá seis. Lá que nos sois viaja e lato de freeze. Nesta completa também é sorteo de loto. Cinco, com a U.N.O.C. Já a U.N.O.C. Manda e letra free para a U.N.O.C. Lá que nos sois viajamos sobre o número enganador, que está parecendo o rio da pantalha. Se você for enganar, para controlar o número grande, loto de dia e loto cinco, um viajamos para a U.N.O.C. Um viajamos para a U.N.O.C. já a U.N.O.C. de Minimega, que é o Mega Plus, lotando a 430 mil forimbo, porque não sei que vou somente sete forimbo. E televidente, mas se vai bem, sabo, por algum é, a ganhava noche com o loto loteria de Aruba, cambiando o bilo de sua dona e deportista aqui na Aruba. Cora, like, nos, tamo, e no Facebook, fólo nos e no Twitter. O resultado de merda noche, visitamos para lotoaruba.com. Um feliz anoche e até amanhã. E se botar one-off para um número, bota a gana 100 florins. Se botar one-off para dois números, bota a gana 25 florins. Se botar one-off para três números, bota a gana de 5 florins. E se botar one-off para o outro número, bota a gana 50 florins. Minha avisava, gana onche botar one-off. E se botar one-off para o outro número, bota a gana 100 florins. E via aqui com Gold Rush. Loto e loteria de Aruba introduzindo o ego novo de Ras Baiana. A promedia Gold Rush tem dos premios maiores de 100 mil florins. 10 é inutatura. Um record na premio cash para parte com um total de um milhão punto 260 mil florins. Pide para o Gold Rush e 10 florins, raspa e gana. E aqui com Gold Rush. Loto e loteria de Aruba cambiando vida. Para mais informações, visita nos páginas web ou Facebook. Oh, posa conta duche para viva. Loto e loteria de Aruba viradoña de Bumezumbida Antona por gusto. Loto cambiando vida. Tent Alert Tent Alert Tent Alert Tent Impe Ezena Tent alde Tent 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 Tent